Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 84, versos 10 e 12 Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia O lugar da presença de Deus é tão especial, tão especial só porque Deus está presente Não tem mais o que falar E por isso nessa conclusão do Salmo ele diz assim Diante de todas estas verdades, o melhor lugar na face da terra Para se estar é o lugar da presença de Deus Por isso esse salmista quer viver na presença de Deus E ele é feliz porque ele é capaz de confiar nesse Senhor maravilhoso O salmista nos desafia a escolher a melhor parte Ser um adorador É interessante que Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro E Marta está muito feliz de receber Jesus e ela vai cozinhar Preparar as coisas para Jesus Mas Maria não queria perder um segundo aos pés de Jesus E aí então Marta fica brava e diz assim Jesus, dá uma bronca aí na minha irmã porque ela não está fazendo nada Manda ela levantada aí e me ajudar a terminar as coisas aqui na cozinha E ele diz assim, não posso fazer isso Porque Maria escolheu a melhor parte Sabe queridos, a melhor parte é conhecer a Deus no íntimo do coração A melhor parte é sentir a presença de Deus É ouvir a voz de Deus É deixar de ser um religioso para ser um adorador Para conhecer o poder de Jesus O poder da ressurreição de Jesus Trabalhando dentro da nossa alma É conhecer na intimidade da alma A paz do Senhor Que excede todo o entendimento É conhecer no íntimo do coração O sentido da vida Para que eu estou nesse lugar? É entender para onde eu vou Qual é o plano que Deus tem Ele não me dá o mapa Mas ele me dá uma direção Vamos para o norte E você diz, para onde é o norte? Segura na minha mão Porque eu sou o caminho E vou levar você até lá E é nesse contexto Que o salmista está dizendo Quão preciosos são os teus altares Porque um dia Na tua presença Nesse encontro tremendo com o Senhor Vale mais do que mil em qualquer outro lugar Estar na tua tenda Junto com o Senhor É mais gostoso E mais precioso Do que se eu tivesse Em mil festas Acontecendo em qualquer outro lugar da terra Porque nada se compara Com a visitação do teu Espírito Na minha vida Bom, pastor Onde o Senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar numa coisa muito simples Deus quer ter um encontro com você Deus quer visitar você Onde você está Mas não é uma visita passageira não Ele quer morar aí dentro Ele quer fazer do teu coração O altar dele E o templo dele Como eu falei hoje de manhã Ele quer transformar você Ele quer ser não um peregrino Episódico Que veio a um templo Não é? Não, Deus não quer isso não Só Ele quer habitar no templo do seu coração Para vocês serem peregrinos do Senhor Peregrinando aqui dentro da alma Na presença de Deus Todos os dias Em qualquer lugar E ele não quer dar um mapa para você Ele quer segurar na tua mão E ser o caminho A verdade A verdade A vida E quando você passar pelos vales Quem sabe que você esteja passando Ele é o único que pode transformar Mas enquanto a gente está atravessando esse vale Ele é o nosso escudo O nosso sol A nossa proteção A vara e o cajado dele É que nos consola Se Deus começou a falar com você E tocou o teu coração Essa é a hora de interagir com Ele E é a hora que a gente responde a voz do Espírito Quer ser visitado por Deus hoje Quer começar uma jornada nova de vida Onde a fé não é apenas um retrato de coisas Que aconteceram com pessoas No passado, no presente Mas que está distante de você Para experimentar algo que seja visitação E revelação do Espírito de Deus na sua vida Sabe, quando a gente tem esse encontro com o Senhor Deus abre as janelas dos céus Diz a promessa do Senhor E Ele derrama sobre nós o Seu Espírito E o Seu Espírito testifica Toda hora, todo dia Que nós somos filhos dEle Há uma comunicação Entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito E aí a gente vai caminhando na presença de Deus A gente começa a discernir a vida com outros olhos Para onde eu estou indo? A gente olha para cima Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Como eu vou fazer isso? A gente olha para cima e diz Senhor, de que maneira o Senhor quer que eu faça? Com que poder? Eu vou dizer Senhor, eu não tenho poder nenhum Mas se o Senhor me der uma pitadinha na tua graça Algo vai acontecer E a graça de Deus começa a se manifestar Amém? Amém